E é assim que você faz para trocar a cor do WhatsApp. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar aqui o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o meu aplicativo aberto na tela inicial. E o próximo passo é você selecionar aqui o menu três pontinhos do lado direito, aqui na parte de cima da tela. Então, selecionou aqui, vai abrir essa aba lateral para você, onde você vai selecionar aqui a opção Configurações. Clicou aqui em Configurações, então abre aqui essa nova tela para você. E nessa nova tela, a gente precisa clicar aqui na opção Conversas. Então, você vai clicar aqui nesse botão de Conversas e vai abrir aqui para você essa tela. Nessa tela aqui, agora, para você trocar a cor do WhatsApp, você vai selecionar aqui o botão Tema. Então, quando você clica aqui em Tema, aparecem essas opções aqui para você, tá? Então, no aplicativo aqui do WhatsApp, de forma nativa, ele não tem a opção de colocar o WhatsApp aí de forma colorida, né? Tem a opção aqui de você alterar essa cor, trocar aí a cor para o tema escuro, tá? Então, no aplicativo aqui, né, oficial do WhatsApp, ainda não existe a função de trocar para outras cores. Então, para a gente trocar aqui a cor do WhatsApp, a gente vai selecionar a opção Escuro e depois clicar no botão OK. Então, quando você clica aqui no OK, seu aplicativo é colocado aqui no tema escuro. Então, vamos lá.